Já vamos para o tatame, porque vem Larissa Pimenta do Brasil, vai encarar a jovem alemã de 22 anos, Masha Bauhaus. Ainda não se enfrentaram, mas a Larissa está num momento incrível, o Penaber chegou a hora desse bronze. Verdade, a Larissa vem chegando em todas as competições, todas as competições que ela entra, ela caminha bem na chave, chega na disputa de medalha, então vive um momento muito bom a Larissa e vamos ficar na torcida por mais uma medalha de bronze. Arbitragem é do francês Matias Batai e vem de branco a Larissa, Larissa Pimenta, vindo para o tatame, a Andréia ali do lado, Andréia Derti, dando já suas instruções para a Larissa, a Bauhaus bem focada, semblante fechado para a alemã de azul. E a Larissa focadíssima por ali, a Larissa que é a Bruna Marquezine com o Sotogari, Penaber. É verdade, ela faz, tem um judô muito bonito a Larissa, faz o Sotogari, faz o Sode com muita qualidade, ela tem realmente golpes para jogar de bom, acredito, me arriscaria a dizer que ela é até favorita nessa luta, a alemã vive um bom momento, fez uma boa competição, mas acredito na brasileira e vamos buscar essa medalha de bronze. A Larissa Pimenta que foi enviada para a repescagem pela Odete Gilfrida, que eu tenho aqui minha birra com ela, fala muito, costuma estar no caminho dos brasileiros, e aí bateu a polonesa Alexandra Caleta para chegar a essa disputa de bronze. Enquanto isso, a Bauhaus chegou até a semifinal e foi derrotada pela Ana Pérez Box, a espanhola, que estará na grande final. De novo na disputa de Kumikata. É, a alemã chegou na semifinal, acabou derrotada e ela tem a vantagem da altura, da envergadura, ela consegue chegar ali com a mão mais perigosa e a Larissa tem que se adiantar, chegar primeiro na pegada e achar os espaços. Fiz uma entrada perigosa agora a alemã, a Larissa foi tal qual o funk carioca diz, com o popote no chão, nada a marcar, tenta a primeira entrada por ali a Larissa, se defende bem, a alemã novamente tem mais envergadura, parece ser um pouquinho mais de força física a Bauhaus, mas na técnica eu acredito na Larissa, Penal, é, o judô alemão tem essa característica, né, de imposição física e eles geralmente são muito bem preparados fisicamente. Sobrou um braço para a Larissa! Ah, mas a Larissa é melhor tecnicamente. Vai tentando girar, tem a perna presa, se soltar essa perna pode levar perigo a Larissa, vai tentando girar por ali a Bauhaus, tentando libertar esse braço direito, a Larissa tenta tirar a perna por ali, vai sobrando o braço para a Larissa, ela vai tentando buscar o Ozai Komi, Ozai Komi encaixado, vai tentando passar a perna a Bauhaus, sai na frente a Larissa, contagem aberta, 7 segundos, 8, pode ser o Azari, o Azari contado para a Larissa, se segurar a pegada é vitória, se segurar por 5 segundos é bronze, o Ozai Komi continua encaixado, vai ser bronze para a Larissa, pimenta do Brasil! Vence a Aleman Macha Bauhaus, um lindo Ozai Komi, muito trabalho, foi buscar no chão e garante a segunda medalha de bronze do Brasil, no grande slã de Tel Aviv, que beleza, que coisa linda, estava batendo na porta a Larissa, chegou o teu momento garota, é bronze para a Larissa, pimenta do Brasil! Penalber é técnica, é técnica demais Penalber! Sensacional aí Larissa né, a gente estava acompanhando e a luta não era das melhores para a Larissa né, ela não estava achando muito espaço, a Aleman tentava se impor fisicamente, também não conseguia oferecer esse perigo todo para a Larissa, mas parecia um pouco melhor a Aleman, e na primeira situação que a Larissa teve de perigo, ela não deixou escapar, dominou bem o braço, girou a adversária, botou o peso em cima, imobilizou e não largou mais, 20 segundos e põe para a Larissa e medalha para o Brasil, sensacional! É medalha de chora menino, chora porque você merece, chora porque você está correndo atrás há muito tempo, está batendo na porta e hoje veio, você merece, o teu trabalho é reconhecido, a gente está vendo daqui, competição atrás de competição, você está chegando, você está crescendo e pode vir um alemã gigante, pode vir quem for, você é maior ainda, foi sétimo no Mundial ano passado, quinto no Grandes Lãs de Paris esse ano, a competição que foi há duas semanas, tu cresceu ainda mais, chega ao bronze, no Grandes Lãs de Tel Aviv, você é gigante, Larissa Pimenta do Brasil! Brilha, menina! A gente revê por aí, Penalber, o momento do Osai Comir, a Larissa fazendo muita força para manter o controle, e isso porque a gente não viu todo o trabalho para sair a perna que estava presa, o tanto que girou a Masha Ballhaus e o quanto a Larissa foi resistente, foi forte nesse final de combate. Pois é, a posição, ela conseguiu virar adversária, em alguns momentos parecia que a Alemanha ia sair, ela brigou bastante, brigou para um lado, tentou sair para um lado, tentou sair para o outro, mas o Shiro Kezagatami da...